Oi! Vídeo rapidinho hoje! Toda festa de criança que a gente vai tem balinha de leite ninho e pastel de leite ninho. Tá na moda fazer essa especiaria. Alguém me parou na rua e perguntou Saba, me ensina a fazer o pastel de leite ninho porque eu não consigo dar o ponto da massa. Bom, tem um segredinho aí que a gente faz um pastel de leite ninho e ele dá o ponto e não fica mole e nem tampouco quebra no final. Espera um pouquinho que eu vou pegar o pão pra você ver. O seu pastel de leite ninho ele tem que ficar com essa textura. Você tem que pegar ele, ele não pode nem quebrar e nem tá mole demais. Mas pra isso a gente precisa aprender um segredinho. E esse segredinho você só vai aprender comigo. Pastel de leite ninho. E aí, você sabe fazer? Pastel de leite ninho Em uma vasilha você vai colocar uma lata de leite condensado, uma xícarada de chá de açúcar de cobreiteiro e uma pitada de sal. Bom, a gente vai misturar isso tudo muito bem até que esteja tudo bem misturado. Na sequência a gente coloca duas xícaras de leite e pó ninho A gente vai precisar de três xícaras, mas a gente vai usar duas xícaras E a terceira xícara a gente vai usar só para dar um ponto na massa Uma colher de chá de abrigo de milho e maisena Esse é o nosso segredo, para dar um ponto na massa Quando a gente for fazer a massa, você vai perceber que esse abrigo de milho e maisena Ele vai secar a massa para você Você vai conseguir dar um ponto melhor, abrir no rolo e conseguir fazer os pastéis de leite e milho Misture todos esses ingredientes até que você obtenha uma massa Pega a terceira xícara do leite e milho e vai colocando aos poucos Até você conseguir dar um ponto de massa para enrolar Assim que você atingir uma massa lisa e homogênea, reserve e daqui a pouco a gente vai abrir Em uma mesa, foca o plástico, polvilhe com leite ninho abundantemente A gente vai abrir a nossa massa dentro do plástico Polvilhe, coloca a massa, depois polvilhe por cima mais um pouco e começa a abrir a massa Eu vou pegar o cortador ou a boca mesmo do plástico de vidro E eu vou botar todas elas redondas Eu vou colocar uma colher de chá de creme de avelã em todas elas E vamos fazer os pastéis de modo que a gente põe as pontas dos dedos para fechar as laterais Bom, feitos os pastéis e a gente vai contar a nossa bandeja daqui a pouco Eu venho aqui para a gente conversar um pouco Primeiramente, o primeiro segredo que você tem que saber nessa massa É que quando você coloca o leite condensado junto com o leite ninho Ele vai começar a ficar mole, ficar mole, ficar mole E você nunca vai conseguir dar o ponto dessa massa, dessa massa enrolar Você sabe como que é, né? Então, o que eu fiz para as minhas plantas foi o seguinte Quando você colocar esse leite ninho Você coloca uma colher de chá bem cheia de maisena Que é ela que vai dar aquela secada Ela vai secar todos os leites que tem aí o seu leite ninho misturado com o seu leite condensado Combinado? Então, você fazendo isso, não tem como errar A gente faz, a gente conta e fica tudo certo Se você está aqui até agora comigo Já tem um gostei, se inscreve no canal Vai lá no meu blog, vê essa receita que eu deixei copiada lá para você Você pode imprimir, você pode copiar Está tudo certinho lá para você Me segue nas redes sociais E não me esquece de me contar como que ficou o seu pastel de leite ninho Então, vamos para lá que a gente vai montar a nossa bandeja E eu vou mostrar para você como que ficam os pastéis depois de feito Acompanhe aí e daqui a pouco eu volto para a gente comentar Gostou do vídeo? Então não esquece de fazer o seu pastel Mandar um para mim, tirar foto e me contar tudo Estou te esperando daqui a pouco lá no nosso Facebook Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí